Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Gina Nogueira e vim mostrar a minha Wallbox de março Que é essa caixinha aqui, toda fofa, pra quem ainda não conhece a Wallbox É uma caixinha de assinatura de beleza E eu vou mostrar todos os produtinhos que vieram aqui pra vocês E já vou aproveitar e deixar o meu cupom de desconto que é a Gina Nogueira Pra quem quiser assinar E 10% de desconto na primeira mensalidade E a caixinha, gente, veio bem encheadinha Tem um manual, falando um pouquinho, na verdade é uma revistinha Com algumas dicas de beleza, falando sobre os produtinhos que vêm nessa box É bem legalzinho, sabe, pra quando você tiver muda em como usar algum produto Aqui tem tudinho explicando e é bem bacana Vocês vêm de quarentena, gente? Com essa época de coronavírus, sei o que que é isso Ficar em casa, trancada Mas isso não é motivo da gente enlouquecer, ó Chapeca a caixinha de beleza Aproveita os produtinhos Se cuida, faz uma rotina Eu tô até pensando de gravar um vídeo No spa tem os outros produtinhos que vieram nessa box Eu vou fazer um videozinho, um mini vídeo no Instagram Os outros produtinhos de beleza Então se vocês quiserem assistir É só você ir por lá, o blog de Ana Nogueira Belezinha? Então vamos ver o que que vem nessa box Sempre vem um completinho Com a mensagem de empoderamento E aqui tem várias coisas, ó Respeito, sorria Sem limites, seja forte Autoestima, foco, realizações Você, sinta, cuidados Inspire mulher Empoderamento, acreditar Enfim, várias palavras que nos dão força Primeiro produtinho É o Instant Repair Que é um living finalizador Que ele tem uma função de deixar o cabelo alinhado Sem frizz, hidratado Com mais brilho Ele também tem um ativo antipoluição Que protege os fios contra a poluição Eu achei bem bacana Senti a consistência aqui, ó Ele é bem consistente Não tem um cheirinho tão gostoso Ele tem um fundinho de natureza, sabe? Já vou passar aqui no meu cabelo Que amanhã eu vou lavar ele E pra quem ainda não conhece Essa marca de Woman 2 É uma marca de produtos naturais e veganos Hum, cheirinho muito bom Adorei Segundo produtinho É o hidratante facial Esse gel hidratante facial É da marca Você Bela Ele tem ácido hialurônico na composição E ele tem uma textura muito gostosa de gel Eu apliquei uma vez já na minha pele Pra fazer o teste E a sensação que ele dá De imediato É uma pele hidratada E refrescante É muito gostosa Minha pele hialuriosa Então ele não fica pegajoso A pele absorve rapidinho E assim, gente Adorei Adorei mesmo Pela primeira vez que eu usei Vou testar mais vezes com certeza Mas ele dá uma sensação super gostosinha na pele Terceiro produtinho É protetor solar da Natura Eu amo Natura Eu amo Natura Eu amo os produtos da Natura Só que esse protetor aqui Ele é pra pele normal Sei que minha pele é hialuriosa Então eu não sei o que eles mandaram Esse protetor E já veio esse protetor aqui Na minha loja de dezembro Só que ele veio pra pele normal Pra pele hialuriosa Que é o meu tipo de pele Mas fica aí a dica pra vocês Esse daqui Ele tem proteção 30 E 10 vezes mais proteção contra o envelhecimento solar Quarto produtinho Argila branca Da marca Terra Amor É uma argila indicada pra peles sensíveis Ela tem ação anti-inflamatória Também ajuda a controlar a oleosidade E ao longo do tempo Ela também tem ação clareadora Eu já tô bem curiosa pra testar Eu vou ler um pouquinho mais aqui pra vocês verem É ideal pra peles sensíveis Remove manchas devido ao poder clareador e cicatrizante Reduz rugas e linhas de expressão E atua contra a flacidez Reduz oleosidade da pele Sem desidratar Por isso combate cravos e espinhas também É adstringente Remineralizadora Suavizante Cicatrizante Tem poder anti-inflamatório E pode ser usada por todo tipo de pele Adorei gente Com certeza eu vou usar E pra finalizar Veio um hidratante labial Como vocês podem ver É uma amostrinha de protetor labial Ele hidrata e protege E é da marca Profuse Adoro um hidratante labial Porque meus lábios são mega ressecados Gente E é essa minha uau Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se sim Se inscreve aqui no canal Dá joinha nesse vídeo Compartilha para as amigas assistirem Comenta aqui embaixo Se você quer videozinho Testando esses produtos Com uma rotina de Spadeio Digamos assim O que é que vocês acham? Comenta aqui embaixo Qual foi o produtivo Que você achou mais legal Nessa box E é isso gente Um grande beijo No coração de vocês Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau